Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Grafologia Método Radarik. Aqui é o lugar onde você encontra explicações e as respostas através dos seus gestos a escrever. Bons relacionamentos, bem-estar e principalmente desenvolvimento pessoal. Hoje é o dia que eu venho aqui para a gente conversar sobre as perguntas que vocês me fazem durante o próprio nosso YouTube, aqui no nosso canal, nos vídeos que eu coloco e também muitas vezes através do meu Instagram, no Letícia Radarik. E eu tenho hoje aqui, eu trouxe uma perguntinha bem legal que vocês vão gostar de ouvir porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Mas antes de eu falar a perguntinha, né, a questão, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você chegou agora, então aproveita, se inscreve aqui. Esse é um canal onde a gente sempre vai falar sobre as relações humanas. Como que a gente pode se dar melhor com as pessoas, mas principalmente, como você pode se sentir melhor. A partir do momento que você tem um bom relacionamento, um bem-estar dentro de você, óbvio que as suas relações vão ser melhores. Aquela pessoa que vive mal do lado de dentro, que ainda não está integrada, ela vai encontrar bastante dificuldade, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então, esse é o princípio, a primícia básica dentro do método Radarik. Primeiro funciona para mim, depois vai funcionar para os demais. Não é verdade? Uma pessoa que não enxerga nada, não pode levar a outro em lugar nenhum. Agora, se você já fez esse caminho, já entendeu, você pode sim ajudar ou falar sobre esse assunto, se você experimentou. Se não, fica só uma falácia. Então, se inscreve aqui no canal. E todas as semanas, às segundas-feiras, aos nossos encontros de perguntas e respostas, e às sextas, o nosso bate-papo especial. Então, e dá aquela curtidinha também, tá? Coloca a curtidinha aqui embaixo, que depois eu vou olhar. Olha, então hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta aqui bastante interessante. É uma terapeuta e ela diz o seguinte, Letícia, tenho dificuldade de me posicionar. Eu até sei qual técnica eu aplico, mas no momento de colocar em prática, Muitas vezes me sinto insegura, porque eu não sei se realmente aquele trabalho vai ser o melhor pro meu cliente. Às vezes me sinto perdida, não sei que caminho a seguir. E algumas vezes eu tenho dificuldade de comunicação, principalmente com pessoas que eu não conheço, pessoas de fora. Olha, tem essa pergunta aqui, junto com, não só essa, mas outras pessoas também fizeram bem similares. Eu escolhi essa pergunta, porque ela foi bastante repetida em diversas instâncias. É assim, olha, o que acontece é o seguinte, quando você vai atender um cliente, um paciente, você não sabe quem é essa pessoa que chega ao teu consultório, né? Ou ao teu espaço de atendimento. É claro que você vai sentir essa insegurança, essa indecisão, e agora, será que a técnica que eu vou aplicar é a melhor ou não? O que a gente faz pra você solucionar esse problema? Através do método Haddike, você vai saber, antes da pessoa chegar no teu espaço, quem é essa pessoa? Ela vai te mandar uma escrita, né? Por WhatsApp, ou até por correio, dependendo do caso, ou você mesmo vai pegar esse manuscrito, quando a pessoa estiver com você, e a partir dessa primeira informação, você vai ser capaz de saber, por exemplo, se você tá diante de você uma pessoa mais reservada, ou uma pessoa que tem ideias muito fixas, por exemplo, um atendimento que eu fiz uma vez, a pessoa tinha as ideias dela. Então, eu já sabia que não adiantava eu simplesmente contar ou mostrar pra ela um caminho, porque essa pessoa tinha como certa as próprias ideias. Então, eu teria que, de alguma maneira, ajudar pra que ela entendesse, mas que ela, de fato, comprasse essa ideia. Senão, o que ia acontecer? A sessão não iria andar, né? Então, quando a gente vai conversar, ou trabalhar com um cliente, ou um paciente, a primeira coisa que você precisa é entender a cabeça dessa pessoa. E não tem material mais assertivo, fundamental, do que a escrita. No manuscrito, você vai saber coisas profundas sobre essa pessoa. Só que, se você não saber utilizar o que tem ali, vão ser somente informações. Então, no método, você aprende o que fazer com os traços que você identifica. Não basta só você identificar, por exemplo, que a pessoa tem uma baixa autoestima. Tá bom, você vai atender essa pessoa no teu espaço. E aí, você identificou que ela tem uma baixa autoestima. Tá, e o que você vai falar pra ela? Como você vai conduzir essa sessão? No método, você aprende o que tá faltando, qual é a origem, de que maneira você pode conduzir essa sessão, esse planejamento com o teu cliente, de uma maneira assertiva. Porque o que funciona com uma pessoa, não é como funciona pra todas. É algo muito particular. Muitas vezes, nos meus atendimentos, já aconteceu diversas vezes, o que eu achava que ia funcionar com uma pessoa, não funcionava. Mas tinha que ser a mesma coisa, só de uma maneira diferente. Muitas pessoas, quando elas têm que se organizar, elas param e não querem continuar, porque elas são mais criativas, elas têm mais um desejo de liberdade. Aí, não adianta você usar a mesma maneira pra uma pessoa que já é mais criativa, ou que gosta da liberdade, ou que prefere ambientes onde ela se sinta mais à vontade. Tem pessoas, por exemplo, que, ao contrário, são pessoas que precisam de o pensamento organizado. Que, pra ela, por exemplo, entrar numa sessão com você e se abrir, ela precisa de segurança. Ela precisa saber que você vai ser capaz de oferecer pra ela o que ela procura. E, pra isso, ela precisa de um entendimento racional. Ela precisa entender onde você vai chegar. Então, por exemplo, tem clientes que eu já sei como eles são, e aí, o que eu faço? Logo na primeira sessão, eu já explico quais serão os passos, eu já explico o que a gente vai fazer na primeira, na segunda, na terceira, e aonde a gente vai chegar no final. Eu não faço isso pra todos, mas eu faço isso para aqueles clientes que eu sei que necessitam dessa trilha, porque isso vai despertar nessas pessoas confiança. Uma confiança que ela sabe pra onde está ela indo. É como, por exemplo, imagina que você vai pra um outro país, ou você vai pra praia e você simplesmente vai. Tem pessoas que vão achar demais simplesmente ir, mas tem pessoas que vão pensar, será que no meio do caminho vai ter algum lugar pra comer? Será que vai ter lugar pra eu ir no banheiro? E se, de repente, eu quiser dar uma parada, será que tem algum lugar pra eu parar? Será que vai ter internet? Então, existem pessoas que têm essas necessidades. E toda necessidade, todo ser humano é digno do que ele sente. Seja qual for o sintoma, qual for o sentimento, o que ele está sentindo é real, é verdadeiro. Então, a gente não simplesmente pode falar assim, ah, pessoa chata, deixa pra lá. Não, você precisa o quê? Compreender como essa pessoa vê o mundo, sente o mundo, percebe o mundo pra você ser uma terapeuta ou um terapeuto, né? Um profissional, seja homem ou mulher, que vai oferecer uma chance de essa pessoa se abrir pras mudanças, né? E aí o que acontece? O tratamento vai mais rápido porque a pessoa tá mais aberta. não é simplesmente só pelo fato de você ser assertivo. Ser assertivo é uma das qualidades. Mas quando você mostra pro teu cliente que você entende esse jeito que ele tá se sentindo, não somente, ah, eu entendo o que você tá falando, mas você consegue se ajeitar pra atender aquele sentimento, aquela demanda, ele vai se abrir mais com você, com certeza. Do que você dizer assim, ah, mas você tem essa ideia, o mundo não é como você tá vendo, mas pra ele é. E se é um pouco de falta de respeito e consideração com as pessoas, quando a gente olha o mundo do nosso olho, ele ainda quer que a pessoa acredite e veja da forma como a gente vê. Pra gente ajudar as pessoas, primeira coisa, você precisa ter trabalhado aqui. Senão a sua vida vai ser repetir, repetir, encontrar pessoas com os mesmos problemas que o seu. aí vai chegar uma hora que você não vai aguentar atender mais. As pessoas vão passar na sua frente, você vai começar a ficar com a nó na garganta, vai começar a se sentir triste, talvez seja um problema que você mesma tem. Então, esse alinhamento do que vem de lá, você antes tem que estar bem. Senão você vai entrar na onda e aí o buraco é mais fundo. O ponto principal, primeira coisa, primeiro deve funcionar pra você. Por isso que o método Haddike vai te levar à origem do problema de uma maneira assertiva, mas primeiro a mágica acontece do lado de dentro. No treinamento Alquimia da Escrita, você durante as aulas já vai olhar a tua letra, a tua escrita, e já vai conseguir identificar de muitas coisas que tem ali. aquelas coisas que você nunca falou pra ninguém, você vai identificar. E aí começa a jornada, a jornada da transformação. Primeiro aqui, e daí depois sim, você vai estar com condições de ter um olhar mais ajustado, um olhar mais amoroso, um olhar mais gentil, mas não omisso, tá? Então, eu espero que você tenha gostado aqui da nossa resposta, da resposta que eu trouxe pra você. e pra vocês todos, né, como terapeutas, como eu, é um avanço que você pode ter na tua carreira, um diferencial pra você ajudar as pessoas de uma maneira assertiva e melhor ainda, pra você se sentir seguro ou segura. Você já sabe quem vai aparecer no seu consultório antes dessa pessoa chegar. Você consegue desenhar o plano de atendimento. Você não vai precisar de 5, 3, 10 sessões pra conseguir desenhar. À medida que você tem aqui, ó, a escrita na mão, você vai conseguir identificar quem é essa pessoa, como ela pensa, como ela sente, o que motiva ela, o que desmotiva, quais são os pontos a serem trabalhados. E aí sim, você usa suas técnicas todas terapêuticas e vai ser muito confortável porque você já tem tudo isso bastante acessível, né, não fica aquela nuvem, ai, como que eu vou falar, o que eu vou dizer pra pessoa na hora que ela chegar. Você já vai ter ali todo o teu esquema de atendimento. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Aproveita, se inscreve no canal, dá aquele joinha, ativa o lembrete e preste atenção que em breve você vai ter algumas oportunidades pra estar aí nos meus cursos e estar na mentoria também. É só você acessar o link que tá logo aqui embaixo na descrição e assim que a gente tiver novidades, você vai receber isso no seu e-mail. Combinado? Então, te vejo na próxima. Tchau!